Quatro dicas que vão ajudar você a fazer um uso muito melhor da lei do superendividamento. Acompanhe, tá aqui, artigo 54C da lei 14.181. Acompanhe o vídeo que você vai entender direitinho o que eu tô falando. Meus amigos, minhas amigas, sou Ronald Gottlieb, advogado, especialista em ajudar você, pessoa física, pequena empresa, a enfrentar e superar as suas dificuldades. Pra isso, eu trabalho com a divulgação de direitos, porque direitos, quem conhece, protege. E hoje, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o artigo 54C da lei 14.181, ou seja, a lei do superendividamento. Esse artigo diz que é vedado, ou seja, proibido, expresso implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, quando essas empresas vão ofertar empréstimos, elas não podem. Primeiro, indicar que a operação pode ser concluída sem consulta a serviços de proteção. Sabe aquela publicidade? Vem pegar empréstimo sem consulta ao SPC e ao Serasa? É proibido. Se você firmou um empréstimo com base nessa propaganda, tem uma penalidade. Acompanhe. Ponto 2, ocultar ou dificultar a compreensão sobre os riscos da contratação. Olha só, imagina que você tem uma dívida de cartão de crédito, uma de cheque especial e uma de empréstimo sem garantia. Você está preocupado, procura o credor e ele diz, não, vamos fazer um home equity, ou um empréstimo com garantia imobiliária. Mas ele não te avisa que se você não pagar o empréstimo com garantia imobiliária, você perde o seu imóvel, mesmo se ele for o único imóvel de família. Já dívida de cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo sem garantia, não coloca o seu único imóvel em risco. Ou seja, você não é avisado que está trocando uma dívida pouco agressiva, que não afeta o seu único imóvel por uma extremamente agressiva, que pode deixar você na rua, literalmente. 3. Ocultar ou dificultar, não, esse foi agora, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento do produto, serviço ou crédito. Principalmente quando nós estamos lidando com um idoso, pessoa analfabeta, doente, enfim. Se você é assediado, sabe aquelas ligações? Principalmente quem se aposenta, quem é aposentado, funcionário público, recebe aquele número imenso de ligações. Olha, toma um empréstimo, uma boa oferta para você, isso é proibido. E, por fim, condicionar o atendimento às pretensões do consumidor, quer dizer, um acordo que você queira fazer num contrato de financiamento ou empréstimo, ou início mesmo de qualquer tipo de atividade, a desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios. Olha só, se você está fazendo um acordo, você não vai declarar que perdeu um processo e pagar o advogado da outra parte. Isso é proibido. E o que acontece? Está aqui, olha. Olha, o descumprimento de qualquer dos deveres previstos lá no artigo 54C pode acarretar judicialmente, olha que bacana, a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal, que é o valor que você tomou emprestado, e o aumento do prazo de pagamento previsto no contrato original. Isso tudo analisado conforme a gravidade da conduta, quer dizer, são direitos seus. Se você sofreu algum tipo desses abusos, você pode exigir, olha que interessante, que você tenha uma extensão de prazo de pagamento, retirada de juros, tudo na ação de repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento. Gostou dessa dica? Então assina o canal, clica no sininho para ser avisado, tem vídeo novo toda semana, e dá aquele joinha para que a nossa mensagem seja levada a cada vez mais e mais pessoas. E atenção, próximo vídeo, continuo com algumas dicas muito importantes sobre a lei do superendividamento para vocês. Eu sou Ronaldo Gottlieb, advogado, e aqui no nosso canal o objetivo é levar a todos vocês o conhecimento sobre direitos. Direitos que são seus, que estão previstos nas leis, nas decisões judiciais do nosso país. Porque direitos, quem conhece, protege. Um grande abraço e até o próximo vídeo.